Música Mercado de trabalho, inovação e tecnologia estiveram na pauta das discussões do 4º Encontro Paulista de Engenharia de Produção realizado no Univem. O evento, promovido pela Sociedade Paulista de Engenharia de Produção, reuniu alunos e profissionais das áreas de engenharia de produção e administração. A escolha do tema inovação e empreendedorismo tem muito a ver com o ambiente que a gente tem aqui. A universidade, os alunos vivem isso e aí nós aproveitamos essa vivência, esse espaço, esse ambiente para que o evento discuta, traga pessoas que falem sobre isso. A tecnologia, ela está em todos os segmentos, todas as áreas e quando você tem tecnologia você precisa inovar. É muito importante para uma instituição como a Univem gerar oportunidade para a comunidade acadêmica, para a comunidade empresarial e para toda a sociedade marilhense. O tema Startups, Inovação e Engenharia de Produção foi escolhido devido aos ambientes de inovação existentes em Marília, capitaneados pelo próprio Univem e que tem colocado a instituição de ensino e o município no radar de grandes empresas. Isso nos deixa orgulhosos de estarmos provocando essa discussão, trazendo isso para a sociedade, mostrando a importância disso para os nossos alunos e para a sociedade em geral. E todas as áreas hoje são permeadas, são influenciadas pela transformação digital. E esse evento é uma contribuição do Univem para a área de engenharia de produção e também é uma oportunidade dos nossos alunos estarem em contato com grandes profissionais dessa área. Abrindo o evento, a professora da UFSCar e coordenadora do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, Fortec Região Sudeste, doutora Ana Lúcia Vitale Torcomian, destacou a importância da tecnologia em todas as áreas do conhecimento e o papel da instituição em fomentar os desafios apresentados pela indústria digital. Hoje, inovação é palavra de ordem, tanto para as empresas serem competitivas, quanto para o país se manter soberano internacionalmente. Nesse ambiente, o papel da engenharia de produção é fundamental, porque o engenheiro de produção consegue conversar com a área técnica necessária para a inovação e consegue conversar com a gerencial, para fazer com que essas empresas possam crescer e se consolidar. Ao sediar o quarto Encontro Paulista de Engenharia de Produção, o Univem reforça seu processo de aprendizagem, aproximando os futuros profissionais da área, da realidade e das mudanças do mercado. Então, um encontro como este tem uma relevância muito grande. É o primeiro encontro do interior paulista e é também um momento em que os alunos se encontram com as inovações da sua área. Não basta a sala de aula fazer isso, é preciso também que o mercado permeie essa ponta. Então, a gente faz de um lado, o mercado faz de outro e a gente caminha nessa perspectiva de trazer os processos inovadores para o Univem. Sustentabilidade, inovação e tecnologia é a pauta que se coloca no dia a dia das empresas, do aprendizado, do ensino e a vanguarda do que nós temos pela frente. O Univem, como instituição de ensino com liderança regional e até nacional, em vários aspectos, não pode deixar de patrocinar, corresponder e engajar-se num evento dessa dimensão. O Univem está sediando isso para nós alunos, vivenciar essa experiência e adquirir esse conhecimento. É algo assim, único, uma coisa ímpar para a gente. É extremamente importante, a gente adquire muito conhecimento, aborda os assuntos diversos que estão atual no mercado e trazer para a faculdade é extremamente importante, porque eu acho que nunca teve alguma coisa assim desse nível aqui. Se você não inova, você não cresce, você sai fora do mercado. Então, inovação é o ponto principal atualmente. Música Música